Então nós estamos aqui em Berthia Nesses passos de sonho Nós estamos tirando Mais ou menos 200 a 300 depois de Cristo Estilo romano Lá no fundo Um anfiteatro que nós já filmamos lá dentro dele Os pilares Vai vir aqui Não Ele tem machucado na perna Não é bom Tá bom nisso Então ali O monte devia ser Descobrador Aventa bastante aqui Então tem que ficar protegendo primeiro Aqui no Osso meu Estava aqui em cima Que eram Construções Egípcias Aqui no povo Estaremos No mundo No mundo No mundo Isso Cidade de Berthia Berthia Vicente Ali era uma avenida municipal A gente tinha as contícias, então Fazer os seus desfiles Fazer a situação do nosso mundo Desfilei, tamo indo Vamos descer Nosso guia tinha que deixar Enquanto é só, agora vamos descer O Gustavo e o Vale do Amargedon Onde morava o rei Acabe E a sua esposa Jezabel Isaías também, Ferteliz Ferteliz não É prof, não Isaías Morava aqui nessa região E profetizava Fugia do exército Da rainha Jezabel Levanta só, agora vamos Ticinho, mandando o batalhão 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 O que era? Essa é a praça, a ágora que está aqui Essa praça maior Era onde as pessoas Que tinham poder político Como os homens Exatamente Eles iam ali e se expressavam Expressavam as suas ideias e tudo mais Ali que nasceram os primeiros filósofos da humanidade Não, não, isso aí é na Grécia, meu amigo Não, mas foi em ágora, né Temos aqui uma vista De como é Por enquanto é só Vou descendo Os filósofos nasceram ali Vamos descendo Não deixe, não deu vídeo Para o meu amigo Gustavo Até a próxima Tchau